DJ Baçã, DJ Baçã, voá, voá DJ Baçã, DJ Baçã, voá DJ Baçã, voá, voá DJ Baçã Muito barulho É, é uma caralho É nóis DJ Baçã, voá Faz a onda do meu lança O que você vê? Pau de bambu Secou em 10 minutos O bagulho já secou O bagulho já secou É louco Esse é o Rio de Janeiro Qual é a sensação térmica? Tá 50 Tá de 30, 40 anos Sensação 39 Vai ficar ótimo Vai ficar ótimo Pau da puta Não dá pra fazer Não dá pra fazer Não dá pra fazer Não dá pra fazer Não pode Não pode Não dá pra fazer Não dá pra fazer Não dá pra fazer Eu sei que A outra Tá bonita Não dá pra fazer Mãe Deixa eu descer o pesado Na norte, na leste, na oeste, na sul Todas elas já conhecem o cu Na norte, na leste, na oeste, na sul Todas elas já conhecem o cu Na norte, na leste, na oeste, na sul Todas elas já conhecem o cu Todas elas já conhecem o cu Ei O senhor não quer ser me case na fuga das viaturas Mano, eu não gosto de verminha e papo com o Paulo E se não foi que sou a cara te forja pela madruga Travecona de vila não pode contar com a foto Eu tô em cima Eu já tô no jet com as minhas parceira Já tomei várias balas, tô fazendo besteira Chutando coadbof, eu tô subindo a ladeira Distribuindo o leite, eu tô que nem mamadeira Tá na mão da bandida, vem sentando na pica O jet com a sodomita, tá ligado na fita O bailando, não tem cadeira, uma hora, se sento Pessoa da travesti, eu quero ver se tu quenta Me xingam no campinho lá, atacando a pica Bateu lá no meagulm, mas eu não sei acredito Me chamo pro campinho, sorri logo dos tazers Fica falando que é foda, que é o frio da pleasure Feliz de tá colando aqui, muito feliz de tá com a minha parceira Então, é isso, mas com respeito É isso, deixa eu te fazer aquele lado É esse, é da rua, ó É esse, é da rua, ó Isso aí Com essa unha não dá, eu vou fazer esse quadro, entendeu, caralho? Então é esse, é da rua... Tchau, tchau, tchau.. Chupa minha pica Você vai chupa Chupa a minha pica, vocês vão chupa a minha pica, depois eu vou chupa a minha pica. É isso, rapaziada. É brincadeira, é brincadeira. Minhas letras são menos, mais 18, desculpa. Ah, é isso, pô. Fechou. Essa senhora é uma tia que morreu em Santos, e a esposa foi também, ela encontrou lá e veio lá. Tá. Ah, bora, bora. Peco, conhece Nubank? Eu sou, meu. Ah. Conhece Nubank não? Não vai tomar no cu... Essa é a parada? Essa é a parada. Não. Não. Ela só apaga, ela vai aqui assim, ó. Bom dia. Bom dia. Pra ficar mais fácil, pô. Tá me ajeitando. Tá me ajeitando agora? Sim, sim. Sim, sim. Tem que ver só João. Oi, tudo bem? Prazer. Tudo bem, João. Bom dia. É, eu esqueci... Bomba de chocolate e doce de leite. Então aonde? Fala aí o que vai acontecer. Amigo, fica a vontade, sabe? Da extremo sul do Mato Grosso do Sul. Divisa com Bolívia. Divisa com a Bolívia, território e a Onomami. Tem uma apresentação aqui hoje na Casa Natura, na província de São Paulo. Muito obrigado a todos que estão aqui, ó. Eu não vi porque eu acabei de chegar e tô com medo. Obrigado. Caralho, cara. Caralho. 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 Já tá esse menino. Não me pergunta pra mim. Minha primeira cerveja da noite. O que que temos aqui? Bombeta de doce de leite. Esse aí é o asco, o contratante, por favor, o que tá saindo esse negócio? Olha isso. Um bom bom. Um bom bom. O que que tu ganhou aí, mano? Poupinha pra mão, pra ficar macia a mão. Ganhei também um... Qual o nome do bagulho? Já saí? Bagulho que sabonete esfoli... O corpo, pai. Já vou usar com ela, filho. Vou usar com meu bebê. Não é não, Javs? Vou usar com o bebê. Ai! Esse é o novo slogan. Oê? Soltado pelo SD9. O que? Ai! Ai! Ele falou que é uma frase de efeito da marca agora. Ai, caralho! Natura? Ai, que delícia! É. Por mim, todas as marcas tinham que ter um ai, que delícia. Todas. Natura. Natura! Ai, que delícia! Samsung. Ai, que delícia! Tinha que ter, mano. Perdi meu contrato agora. Ele tá amedrontado com o carro do gás. Ele falou que tinha que ser você. Oh, gás! Eu tenho um vídeo. E o gás. Oh, gás! É que lá, aqui em São Paulo, é... É uma moquinha. Os caras vão gritar. Oh, gás! Oh, gás! É que lá, aqui em São Paulo, é... O carro mais forte que o oriente. Com o break cês sabe o certo. O cargo de tatuagem, essas partes se derrete. O risaco, o pai é o chefe. O kit é o terrorismo. Camisa até escondida, não vai que os mil não dá seu noete. O que o funk tá satirado. Os atores do norte, o norte, o futebol se perde o medo. O que é que é que é que é da fonte? O que é que é que é que é a nossa panela? O risco, lança em corinha azul. A risca atrás, nofé. É que se a rica segue a risca, sim, não. A conquista, pô, mano, que é? Ah, não... Mas aí, ó... O papo, Gabi. O papo lá em cima, né? Fica fazer, entendeu? Fica isso assim, Gabi. Já, já sinalizar quando vai passar o domingo que é cansar. É, entendeu? É, já vem... É, já vem... Vai aí, tá ligado? Já tá cansado. Agora que vem pro parceiro, já passa aqui aí. O que é 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 isso. Tipo assim, mano, também tenta pegar um pouquinho mais de consistência, Ticano é preta, nova e preta, a cara do Rio A linda dessa preta é a cara do Rio Dia de ar de Vasco, na barrilha é o bicho Oração de abuardo, vergonho é o bicho Lívia do meu pai, a cara do Rio Pega e ajuda a penha da pavio Instaço de bom sucesso, criado falso Oi, oi, oi Saudade eterna dos amigos, bichado Saudade sua, é a cara do Rio Janeiro a janeiro, carnaval, fevereiro É a cara do Rio Grime funk, o crime tanto faz Que nós é a cara do Rio Joga a bunda na tabaque, a tabagrani Também é a cara do Rio Cabeza 9 do Brasil, o fenômeno na espada Burro do Rio Essa novinha cor pelinho dourado Trabalho lindo é que ela é a cara do Rio Os cringues sabem dar dela que a dava bandido No afo manda o Rio Cara louco! Caralho! Caralho! O que é isso? 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 O El, entendeu? Diretamente do BH Primeira vez cada dia aqui com a gente Vamos embora Ft-9 aqui depois que muito tempo vai estar com nós aqui E vamo parar pra aqui na ava Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acabou, só essa. Acabou a dananinha. Acabou. Trouxa aqui, não tem família. 4-3-3. Eu tô avançando. Sem ser fomido. Não, quem for me passar, só me sinaliza. Aí, ó. Pega você do Ernesto aqui no verde. Tá. Você e o Ernesto. Você e o Ernesto. Se o James vier cantar também. Pode entrar. Começa aí. Começa tudo. Sai entrando. Então, é. Vamos começar daqui. Começa tudo. Começa tudo. Começa tudo. Começa tudo. Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado. Começa tudo. Começa tudo. Tá correndo? Tá com medo? Tá com medo? Tá com medo? Dá um boa noite, né? Dá um boa noite? Tem que ligar o microfone. Tem que ligar o microfone. Show me. Show me. Show me. Vamos entrar mais três aqui então. Primeiro. Show me. Show me. Quando ele puxar, já entra. Show me. Já vai, já vai. Então, check. Vambora. Oi, oi. Vai. Yeah, vai. Que isso é bom, que isso é bom, como você viu? É isso Aوتada, a Fôsia, o Gerardi S.B3 esconderam! Oi, oi! E aí, vamos preparados? Vamos que vamos! Olha meu amigo, XI! Vai chegar lá! Só olha aí pro barra! Boa noite, boa noite! Diretamente de Belo Horizonte, Minas Gerais, XI! É que eu nunca ausentei do conflito, toca no pipe, cê vê como joga bonito Na arrancada só para com volta, só desacelera esse outro É que eu nunca ausentei da resposta, salva concreto na caça das ondas Fiz um bantero floral na estampa, de jacaré costurado na bolsa Saudade da minha leoa, cê é a melhor formante, deixa ela mansa Sempre na caça, abraça e arranha, sabe que quanto quando ela avança E desplaca, agora não lança, tipo o Michael Jordan na última dança O time corre no cansa, quem fecha agora pesa na balança Oi, 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 do meu negócio, ovo e do outro, ovo e do outro Boa, boa, boa! Vamos embora, só conversou Ei, de embora! Pela, oi, do meu negócio, oi! O mundo vai, o homem vira, me negou O complexo é o apoio e govou Coz do mundo morreu, se apontou Quando a minha macia é 20-18 Carro deve ter passado no topo E o que é melhor já é o 8-8 Pula, pula, mente blindada, jogada, quebrada, errada, parou Jogo, jogou, não lembro nada, não corre, não pare, não passe, favor Fica bem tempo pra carro, caô Saca pro mundo, é potevador A prova, lá de eu vou, que vou, eu vou, eu vou Pula, pula, mente blindada, digada, jogada Já me jogou Só faz o favor, me agasou E não tem tempo pra carro, caô Só que pro mundo, é fato, é fato A prova, lá, mas eu vou, que vou, eu vou, eu vou Praça de bagaço, nos abertos Segue em paz, já aponta e não pega Psique de meta, não para e não pega 49, 3 e não pega, Domingo, na laje, uns e não zeca Contando, pago, quem conta, moeda Faz por aqui, quem misera Faz por aqui, na misera Chave por chave, não moro, trazendo uma mita na bola Fala do olho, deu essa dose, fuma um alvorante, nem valeu antes que eu pegue o fio, eu ganhei um descorteiro em pele de novo, rumba lá muito e faz força, falta a palavra completa, não sou o estado, esse pé é a residência do bloco. Olha, chega pra ceder, morre na rua, é que ninguém bater, volta com essa briga, não vou cortar, é o tratado de mesa do PSG. Eu nunca posso fazer, olha pra cá que vai ter transferência, essa é o meio frio, o ambiente hostil, aumentando o nível de influência. Passa, nada e nem pode, no rolê, tô pela ordem, os piãs jogam no bigode, cerveja, churrasco e pagode, rap da área, conta no dinheiro, uma laje de kit esporte, objetivo futuro do time, roupa da face do norte, e ela joga, joga, os galhos que eu tinha nem desenha, vende com uma necifrada, o resto ela só desenha, metros de praga e destaque, e joga ele bem mudrando, lá no peito chama, chuchu na cara inflando aí com medo. Olha quem gosta do pai, essa é maluca, eu tô jogando a gizinho, jogando a gizinho da sacanagem, jogando a gizinho da sacanagem, oi bebê planta no baile, oi, na barra de curtir, fica doendo ao Ferrari, oi bebê planta no baile, oi bebê planta no baile, não, não, sabe como é, oi, e eu sei que tu quer, ai, e oi, oi, bebê, oi, fica doendo assim, oi, só falando som, oi, 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 e eu ficaria mais um pouco, apetaria a outra, mas a do Adriano, oi, oi, e a colheria deixa logo, e meu sangue não alocou, e coisas que eles estão, oi, oi, e eu ficaria mais um pouco, apetaria a outra. Oi, e oi, eu ficaria mais um pouco, apetaria a outra. oi, eu ainda ae a rua, ainda a casa, ainda a minha vida. E eu ainda não pra agora, fica naquela filha, minha varota do que qualquer vitória, tem que pensar no país que eu ame, eu odeio, então passou placeu as fonas no Где o meu terraim pensou burnt mal, oi, eu ficaria mais um porra, seu patrão me cativou, bota esse porra oi, minha porém ia deixar, então sobe galão, e corta os sirene vamos mais vento que o fumo, esse é que trava de dupe do mundo deixa a dança e a faixa eu assumo, ou tem teatro vamos mais vento que o fumo, esse é que trava de dupe do mundo deixa a dança e a faixa eu assumo, ou tem teatro leva a dança e a faixa, nele, nao deitoso, calma não jamais como vai nao deitoso, nem ninguém contente, ca 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 aporte tudo que eu não vi, dois catecas de perto eu não vi cada barra equivale um livro, tá aí porque não tenho dormi vejo um costume de cobalha em reais, qual de ano de livração tu faz woldeis alto, não perdemos o gás woldeis alto, não ficamos para trás da dupe, chando papo, não importa que julgue, tudo do fumo, dos da nuvem é que algo, onde é o tempo, é o tempo, é o tempo Que fuga, é que a guitarra tem todo o fim do mundo. Porra! E aí, baixa! X! E aí? Ele pode ir, hein? Você na passada vai correr comigo. Só os tropas de verdade vai correr comigo. Sembrar o aclipo, cansou, desligo. Joga fichar no meu time, é pódio garantido. Eu estudo, eu sei agora, é que eu tô morrendo na favela. De novo, vamo lá. Que ele pique. Vasco, porra. Vai, Corinthians! Gravão, gravão. É assim, não. Luiz Demão. Essa convivativa, tive de cima, LSD. Instintótica, MD. Se joga que o puder, sou seu bebê. Te quero preto, eu te adoro preto. Traz o pé de preto, a mão no fuder. Embaixo da língua, Deus te salvou. Abra o fio, deixa eu beber. Dança comigo, conta comigo, não. Dança comigo, cinema. Vou ter o outro amigo, e teu amante. Me usa mais numa espada. Vida perdido, sempre te acho. Vida perdido, soltando, eu tenho uma dação. Mas eu não acredito, seu pai. Tu me quer, me dê, me diz. Oi, 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 oi. Pensa na vida, relaxa no tchache. Vocada, jogada, desidoga. Tchache é foda, a vida melhora. Faça minha corte, claro. No bar, no bar. Pensa na rua, polícia, no calmo. Mulher, eles vocem e deixam o pau. Go, go. Sentado na escada da vila, pensando em subir na escada da vida. Sai, fica. Até que vai chegar o dia do dia, que toda essa entrevista era do dia. Mas acredita, confia mesmo. Se acredita, só fica a vida. Eu tô mentindo e vai ver, beck e rovário. Até melhor, nunca perdemos. Tanto que ganho que sei, como sabe, um derrubado e um só dar, né? Alete, nem foda. Vamo que vamo. Vai, 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 vai. Tchê! 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 De novo? Abra aí, abra aí, Aécio, cuidado com o V. Quem sabe vem na roda? Bem-vindica a menina pra uma, duas, três, quatro, quatro, quatro. Bem-vindica a menina pra uma, duas, três. F***, 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 F Música Dentro da piscina, ele vem embora, que é soltado, ela é merecida, com amor e ignorante. Recusei pela da fonte, ruas de televisões, XI. Se eu não forno, eu não forno! Pura, pura! Sentibilidade é joia da quebrada! Pura, paço, 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 paço! Paço, paço, paço! Paço! Fala! Mãe do Betboa! Betboa, Betboa, Betboa! Meu querido Betboa! Betboa, 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 Betboa! Pou, pou! Afoguei, ó. Afoguei, assim, ó. Afoguei, essa nova, essa nova também. Afoguei, ela ó. 4x4, hein! 5x6, 4x6! Oi! 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 Eu vou começar a falar Oi, 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 oi Ela me diz que quer conforto, vida tranquila, vida de rica, comprar um jogo O que eu vou, como você é na pista, tá fórum, dá tanto novo Dói na alma, não tem sentido, dá mais a vida, o que é o voto, vai dar um danado e por meu filho Fá brincar de bico, inimigo, não esquece meu nome Sai da porta, eu não quero um buchinho Foda-se, os balanões só que é malote Fá brincar de bico, inimigo, não esquece meu nome Sai da porta, eu não quero um buchinho Foda-se, os balanões só que é malote Sai da porta, eu não quero um buchinho Foda-se, os balanões só que é malote 100 reais tá no fronte Vida longa pra os meus oldies Tá no jogo, né, de um time Mano, tô no jogo sempre Tamo junto nesse corre Vem chegando aqui com a gente E, e, e Ai, homem, muda,''�ë, tá no jogo, sim, ésBS Né, e Aí, mamá, não sei Fáats Wow Wait Yes Wait Yes Wait Yes Wait No tempo Não sei O que é isso? Eu não sei , é inglês. É Inglês. É em inglês. É Fatuar. É Português. É Caioca. É a porra toda. É inglês, é inglês brincânico, é fata-alho, é português, é Caioca e é porra toda. Tô rapidinho, tô no tempo, frito pro guardeiro Falei lá, já tá, já tá sento Chegando a vontade, deixa o picotinho, é contente Fico óbvio, é da outra pra dinheiro Corte de cabelo, resto da minha fila Vamos te salvar com o Luís, resto da minha vida Sabe que a gente faz um golpe pela vida Já era Tá nervoso Tá nervoso Diz aí como é que foi lá Baguçamos, pra cima Pô, esse cara é roubado Pô, baguçamos Esquece, pra cima Parece que é um beat cantando em cima do beat O cara, não pare pra escutar a audição Não, 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 não Não, não, não Pô 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 Pa Pô Juta mais aí Pá Foi Boa, Estadão. Isso. Boa. Boa, boa. Tem que ficar de... Tem que ficar de... Parque do mundo aí, entendeu? É moleque. Caraca, esse brinco de caminho. Porra! Ficar de rastrão. Caraca, esse brinco é sério. Aí, é o Balanote. É o Balanote. É o Balanote. É o Balanote. Ô, mano, isso aí é... Os caras que falaram Vou fechar e vou jogar... Eu tenho também, eu já ouvi essa. Não, não. Vou fechar o cadeado. Tá fechado, pai. Ficou bravo. Brava, brava. Ficou do cadeado. Calma aí. Ficou aí. Cadê a vida, mano? Eu posso falar já... Ele já está gravando... Me segurando para não rir. Tô igual o nome ali no canto, girando a meça. Quem fez a make? Eu. Você não viu não, chegou tudo horrível. Cara, fui me maquiar no carro, foi horrível. Gente, agora eu não vou conseguir parar de me olhar essa garagem. Gente, concentração 7. Por isso? Por isso?